Fala pra mim Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícias de você Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão, um nó dentro de mim Coração de 22 na sua falta Uma parte eu começo, a outra o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração de 22 na sua falta Na sua falta Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícias de você Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão, um nó dentro de mim Coração de 22 na sua falta Coração de 22 na sua falta Coração de 22 na sua falta